Mano, essa cena de dizerem que a mulher muda o comportamento do homem é papo furado. Não existe essa mulher que pode fazer eu ir comer tkw com ela no quarto enquanto a minha mãe está passando mal. Mano, se você acha que tem medo de tirar dinheiro porque vai comer muita gente na tua casa, sai de casa da tua velha, vai alugar a tua cena. Sim, porque não faz sentido todos os dias você lutar com tkw enquanto a tua velha luta contra o matadélio. Rebile, mano, seja focado, você é um gajo crescido, pá. Cada vez mais você está pra cima, pá. Foda-se, pá.